Depende de quão desgastante foi uma meia, né? Quando é que você terminou essa meia? Pô, terminei inteiro, terminei 100%, me preparei bem para executar ela. Essa recuperação não precisa ser tão grande, mas se você fez uma meia se arrastando, lambendo o asfalto, terminando cheio de dor, a prova, aí essa recuperação tem que ser maior. Tudo vai depender, não tem como cravar, você precisa de dois meias de distância de uma meia para outra. Tem gente fazendo meia todo final de semana, tem louco que faz meia 365 dias em 365 dias, chega até a travar a língua. E mais do que meia, tem gente fazendo assim 42 quilômetros, tem gente fazendo assim aeroman. Então, tem gente, é possível, tudo depende de onde você está, tá? E depende da sua preparação, ok? Mas acho que dá, vou fazer aí, tranquilo, um ano, cada dois minutos. Mas calma, tá? Vê como é que você vai terminar essa prova para o primeiro primeiro.